Boa tarde a todos. Hoje vamos ter a honra e o prazer de conversar com o Stélio Touda, CEO e fundador do Mercado Livre. O Mercado Livre foi forjado em 1999 na Universidade de Stanford como uma startup, por estudantes, dentre eles o próprio Stélio, junto com os argentinos, Marcos Galperin. O Mercado Livre ultrapassou os bampos da bolha.com em 2000 e se transformou na maior empresa da América Latina em valor de mercado em 2020. Hoje possui algo como 80 bilhões de dólares de valor e conta com 74 milhões de usuários únicos ativos. O ecossistema da Amelie é composto pelo Marketplace, pela Fintech, Mercado Pago e Mercado em Víos. E vamos ter a oportunidade de conversar com o Stélio agora. Stélio, tudo bem? Tudo bom, André? Boa tarde. Prazer estar aqui com você, com a nossa audiência. Não, ótimo. Eu que agradeço e sou uma observação. Eu e o Stélio dividimos bancada antes da carreira dele no Mercado Livre, né? Ele trabalhou em banco de investimento e a gente teve chance de trabalhar junto. Isso já faz algum tempinho, né, Stélio? É, nós tínhamos... Eu tinha mais cabelo e o nosso cabelo era mais escuro, né? É isso mesmo. Stélio, deixa eu te fazer uma pergunta. Nesse processo de pandemia, o e-commerce subiu de 6% de penetração para algo como 10% no Brasil. Eu tenho acompanhado, temos conversado, inclusive, China, Benchmark, Estados Unidos também cresceu, e nesse processo de pandemia também cresceu, como é que você vê a perspectiva? Como é que 10%... Aonde que nós vamos nos próximos 2, 3 anos na tua observação? Vocês são líderes, né, de e-commerce no Brasil, tem quase um terço aí do mercado. Explica um pouco pra gente aí um pouco dessa visão. Legal, André. Bom, o e-commerce no Brasil, na América Latina, ele tem aí um pouco mais de 20 anos, né? E nesses 20 anos a gente viu ele crescer, mas a gente viu ele crescer no mundo todo. A gente sempre olha aí pra fora do Brasil, pra mercados mais desenvolvidos. Você citou a China, curiosamente, quando nós lançamos o Mercalibre, ela tinha uma penetração parecida, até menor do que a gente tinha aqui no Brasil. Mas o fato é que eles se desenvolveram muito, e principalmente com a adventa do smartphone, né? O comércio eletrônico mobile na China explodiu ali por volta da metade da década passada. Então, realmente a gente vê aqui um enorme potencial pro e-commerce no Brasil seguir crescendo, assim como ele se desenvolveu recentemente também nos outros países do mundo durante esse ano que passou, né? Então, a gente teve até relatos no começo desse ano que o e-commerce já representava mais do que o varejo físico na China. Então, já chegava a mais de 50% de penetração naquele país. É algo assim pra gente confirmar, né? No tempo a gente vai ver os dados aí concretos com relação a isso. Mas o fato é que o potencial de crescimento no Brasil e na América Latina é gigantesco. Esses 10% a gente estima que é só uma primeira etapa, né? Essa aceleração que a gente viu foi muito boa ao longo desse ano que passou. Mas a gente tem trabalhado pra que, principalmente através da melhora na oferta e na oferta de produtos, né? E na experiência de compra, a gente consiga levar esse patamar pra outro nível. Maravilha. Gustelio, o Black Friday é uma data super importante no calendário de varejo, não só no Brasil, mas no mundo e tal. Vocês fizeram um esforço grande aí no último Black Friday pra ganhar mais share. Explica um pouco pra gente esse feito e as conquistas. É, o Black Friday é uma data importante e a gente até pouco tempo atuava, eu diria de uma forma talvez tímida, no Black Friday, mas nesse ano que passou a gente investiu fortemente, a gente aproveitou essa oportunidade de que a gente via um número aí de novos entrantes no e-commerce crescendo muito e preparamos, acho que um plano completo, né? Pra que a gente fosse bem sucedido na Black Friday. Que envolveu, sim, a gente ter uma oferta maior de produtos, trabalhando principalmente com o nosso marketplace. Acho que a grande novidade foi que a gente atuou também como vendedor, né? Como varejo em alguns segmentos, em algumas categorias, onde a gente via a oferta limitada. E também investimos muito pra atrair novos consumidores. Isso com o suporte aí de marketing, mas também com promoções, né? Com ofertas aí de cupons e nossa forma de cashback. Mas sim atraindo muita gente. E acho que o principal, eu diria, é a entrega, é a experiência completa. Como eu costumo dizer, o e-commerce, ele é não só aquilo que você vê na tela do seu celular ou na tela do seu computador, mas tudo que está por trás. Desde os meios de pagamento que sustentam o processamento de pagamentos, até a logística, né? E a gente fez muito investimento também pra que a logística, ela melhorasse muito. E por isso, nos últimos anos, né? E por isso, a gente também teve esse impacto muito positivo no e-commerce. A garantia de que se você comprasse, você, em 80% do nosso volume, receberia dali a dois dias. E isso é muito poderoso, né? E quando a gente falava aí sobre a China e como aconteceu na China, isso tem tudo a ver com esse crescimento, como eles trabalham a logística naquele país. Você investiu? Quanto você investiu em logística nos últimos... Desde 2013, se eu não me engano? É, olha, nos últimos... Nos últimos quatro anos, antes desse ano, agora de 2021, nós investimos 10 bilhões ao longo de quatro anos. E esse ano agora, de 2021, estamos investindo novos 10 bilhões aqui no Brasil. Esse investimento todo não foi pra logística, mas a maioria dele foi, sem dúvida, pra gente armar essa nossa rede logística, que inclui centros de distribuição, que inclui postos avançados aí, espalhados pelo país, mas também toda a conexão à rede de transporte, que inclui caminhões, carretas, vans, até mesmo vans elétricas, e mais recentemente os aviões também, que a gente está alugando aí pra fazer chegar mais rápido o produto no nosso consumidor. Maravilha. Falando em logística, não vou fugir da pergunta do Correios, né? Vocês vão ter, eventualmente, interesse na eventualidade de adquirir o Correios? Eu sei que tem diminuído, mas se você puder explicar, seria importante. É, o que tem diminuído é o nosso uso aí dos serviços dos Correios ao longo do tempo. E isso que eu contei agora, desse investimento grande que nós fizemos, foi um investimento que nos permitiu efetivamente deixar de usar os serviços dos Correios e passar a usar nossos próprios serviços logísticos, em alguns casos também de empresas parceiras, de transportadoras com as quais nós trabalhamos. Em dezembro de 2017, a gente tinha 95% do nosso volume transitando pelos Correios. Hoje, menos de 10% do nosso volume vai pelos Correios. Então, isso fez com que a gente deixasse de ter um interesse na privatização dos Correios. Hoje, a gente entende que é importante para o país a gente seguir o nosso cronograma de privatizações. Eu, como brasileiro, digo isso, penso dessa forma. E torço realmente para que os Correios sejam privatizados e que sejam melhor operados pela iniciativa privada. Nós ainda somos clientes, ainda somos um cliente relevante dos Correios. e, eventualmente, até poderíamos ser um cliente maior no futuro, caso ele viesse a trabalhar de forma ainda mais eficiente sob nova gestão. Estélio, quanto que a gente pode esperar como consumidor? E eu sou nível 6, a minha família... Opa! A gente pode esperar a entrega para o mesmo dia? Olha, já estamos começando a entrega no mesmo dia no México e nossos planos são para que esse ano ainda a gente também consiga fazer no Brasil. Esse é um desafio, mas é um desafio que vai de encontro à expectativa dos nossos consumidores, os consumidores mais fiéis aí, como você, mas mesmo aqueles que ainda não se utilizam de forma frequente do e-commerce. Essa experiência muito excelente, essa experiência até surpreendente de comprar e receber um produto no mesmo dia, ela faz mudar ali o chip da pessoa e ela passa a pensar realmente que ir à loja não é tão necessário assim e que ela pode comprar através do e-commerce, através do mercado livre e receber ainda no mesmo dia. A gente tem visto esse fenômeno, quando a gente fala sobre as altas penetrações em outros mercados, esse fenômeno também se dá por conta disso, por experiências de entrega superadoras que chegam até ao mesmo dia de entrega. A tecnologia do 5G, assim, com a melhora da internet, você acha que vai impactar de maneira relevante no e-commerce? Sem dúvida, sem dúvida. Eu sempre me remeto a uma frase do Eric Schmidt, do Google, que foi CEO do Google durante muito tempo, acho que hoje ele é presidente do conselho do Google, e ele disse, ou ele dizia isso, que quanto mais rápido nós fizermos a internet, maior serão as nossas receitas. E isso é um fenômeno que já vem de muito tempo, e olha que a gente estava falando de linha de escada, quando nós começamos o mercado livre há 22 anos, apenas 3% da população brasileira tinha acesso à internet, e ele era através dos modems em linha de escada. E o que a gente viu, e temos visto ao longo do tempo, é de fato isso que o Eric comentava, que quanto mais rápida se torna a conexão, mais confiável se torna a conexão, mais as pessoas passam a usar os serviços com mais tempo de uso, com sessões mais longas, e com mais frequência, elas passam a voltar mais e mais. Então, quando eu falava há pouco agora sobre a experiência de receber no mesmo dia, quando a gente pensa em termos de experiência de uma forma mais ampla, ela também diz respeito a essa experiência online, a experiência de você estar ali no site, no aplicativo, e você ter uma resposta rápida, você realmente ter uma experiência fluida. E ela termina, obviamente, quando o produto chega na tua casa. Aliás, ela nem termina quando o produto chega na tua casa de forma rápida. Ela continua depois, no pós-venda, eventualmente pode ser necessário uma devolução, às vezes isso acontece, e é preciso ter também um sistema de devolução bem feito, bem montado, que atenda a essa expectativa. Então, o 5G vem para realmente trazer mais acesso, trazer melhor acesso, e isso tem um impacto direto nos nossos negócios. Maravilha, Stélio. Na pandemia, vocês tiveram um crescimento substancial, você subiu o GMV, TPV, e, infelizmente, tiveram um pequeno prejuízo. Na realidade, ali no... tudo... O que eu queria levantar aqui a questão para você explorar é lucratividade versus escala, com o crescimento. Como é que... Eu sei que vocês se posicionam como uma empresa de crescimento, e tecnologia também. Então, se você puder explorar essa questão da lucratividade versus crescimento, era muito oportuna. Muito bom, André. É, acho que eu quero dizer, primeiro, é que sim, nós somos uma empresa de tecnologia, entendida como uma empresa de crescimento. A gente está falando aqui sobre o potencial que o e-commerce tem. Não falamos sobre o mercado pago muito ainda, mas também os serviços financeiros. Esses dois grandes negócios compõem aí a nossa atuação como empresa, além, é claro, da logística que você mencionou também. E tudo isso, então, demonstra aí que a gente está, eu acho que, no caminho certo por conta da gente ter visto essa receita, essa linha de cima, esse top line aí, evoluir, e evoluir de forma rápida ao longo do tempo. No ano passado, nós tivemos uma receita da ordem de 4 bi de dólar e nós perdemos 3 milhões de dólares no cômputo geral, nos quatro trimestres do ano. Em outras palavras, a gente esteve ali praticamente no zero a zero. E nós vemos isso como caindo exatamente onde nós queríamos. A nossa estratégia é essa mesmo, é uma estratégia de reinvestir tudo aquilo que a gente tem gerado no nosso negócio. Temos várias iniciativas, estamos enxergando oportunidades em vários lugares e para isso a gente precisa fazer uso de recursos e a gente tem usado os recursos que a própria empresa gera. Já fomos ao mercado, a gente pode falar sobre isso também em alguns momentos, mas a gente tem majoritariamente financiado esses 20 bi de real que nós investimos ao longo agora de 5 anos, majoritariamente através do fluxo de caixa que a própria empresa gera. Olhando para frente, André, é claro que a gente estima trabalhar em uma escala muito maior como você disse no início na sua pergunta e isso vai permitir também que a gente tenha mais lucratividade. Mas a nossa visão é uma visão de longo prazo, não estamos preocupados com o resultado só de um trimestre ou de outro. Entendemos, sim, que o mais importante é a gente construir um negócio que tem potencial para ser uma ordem de grandeza maior do que o negócio que a gente tem hoje. claro. Estélio, você pode abordar um pouco na pandemia quantos compradores vocês adicionaram, quantos vendedores, o que teve de problema na cadeia de suprimento, como é que vocês ajudaram as PMEs até a sobreviver, em muitos casos, se puder abordar o tema da pandemia em várias facetas e vários ângulos, acho que seria muito interessante. legal. Bom, a pandemia realmente nos surpreendeu no primeiro momento, como a todos, ninguém esperava, ninguém tinha isso nos seus planos de 2020 e as primeiras duas semanas ali, que são as duas últimas semanas do mês de março do ano passado, foram semanas onde nós vimos o fluxo de clientes, de acesso ao site, de compras, diminuir. O que nós vimos foi um cliente preocupado pela sua segurança, pela sua saúde, mais interessado em entender realmente o que era essa pandemia e como se proteger, como proteger a sua família nesse momento. E o e-commerce, o consumo, passou a ser até uma distração talvez ali naquele momento, sendo que os itens que as pessoas estavam buscando eram máscaras, álcool gel, esse tipo de coisa, luvas e pouco além disso. chegado aí o mês de abril, eu acho que as pessoas viram que isso iria durar, né? E a casa, então, passou a ser onde as atividades todas de trabalho, de escola, de tempo aí com a família e até mesmo um olhar para a casa em si, né? A casa precisando de reparos e tudo mais, a casa se tornando academia também de ginástica, então, a gente viu várias categorias se desenvolvendo a partir de abril e a gente viu aí um fluxo grande de novos clientes, milhões, na ordem de alguns milhões de novos clientes começando em abril do ano passado. Você falou no início ali, 74 milhões de usuários e uma parcela razoável desses 74 milhões foram usuários adquiridos nos últimos 12 meses. Então, novos usuários que entraram a partir da pandemia. Você citou também a questão das PNRs, e o que a gente viu ali também foi muitos comércios fechados que não dígamos abrir por conta de quarentenas e obrigação de manter as suas portas fechadas, mas com a necessidade de vender e sendo obrigados até a entrar nesse mundo online por conta de necessidade mesmo. E o que nós fizemos foi isentar as nossas tarifas e comissões para esses novos vendedores. Então, nós tivemos aí na casa da centena do milhar de novos vendedores entrando ao longo desses primeiros meses da pandemia e se tornando vendedores também frequentes, vendedores da nossa plataforma. aliás, isso é algo de motivo de orgulho, de alegria que a gente pôde sim sustentar muitas famílias que estavam ali num momento de dificuldade encontrando um caminho para ser viável a manutenção dos seus negócios. Aliás, isso remete, se você me permite, André, até o momento inicial lá do Mercado Livre 22 anos atrás como a gente estava saindo da Universidade de Stanford e a visão que a gente teve na época que era do e-commerce, da tecnologia transformando a vida das pessoas, a possibilidade de democratizar o acesso ao varejo a partir dessa plataforma online. E é curioso que 22 anos depois isso ainda seja uma novidade, como eu falei, tanto do lado dos compradores quanto do lado dos vendedores. Muitos tiveram o primeiro contato com a nossa plataforma no ano passado por conta de uma situação inusitada, mas o importante foi que a gente pôde atender a expectativa desses nossos clientes. E é interessante até dizer isso, clientes a gente tem dos dois lados, a gente tem do lado do consumidor, que são aqueles que compram, mas também os nossos vendedores que usam os nossos serviços também são clientes e clientes muito importantes. E eles também tiveram uma experiência muito positiva de vender no mercado livre. Maravilha. Estelle, vou mudar de assunto e perguntar sobre BDR. A MELI é uma das MELI 34 super líquida, tem muito interesse da nossa audiência e nossos clientes em geral, com certeza. Você pensa em recorrer ao mercado local para fazer um BDR patrocinado? No momento, não, André. A gente ficou muito contente com essa iniciativa e eu gosto de que, como foi comentado no painel anterior, quando as pessoas são clientes fiéis de uma determinada empresa, de uma determinada marca, elas comprarem ações dessa empresa, as vincula ainda mais, elas se tornam ainda mais leais sabendo que uma parte dessa empresa pertence a elas. Mas, a gente tem um foco, sim, no mercado de capitais americano, foi uma decisão que nós tomamos lá atrás. Curiosamente, lá no ano de 2007, quando abrimos o capital, o mercado brasileiro vivia um momento muito positivo do mercado de capitais local e cogitamos até naquele ano abrir o capital não no Nasdaq, mas aqui no Brasil. Era complicado do ponto de vista societário, porque a empresa foi criada como uma incorporada nos Estados Unidos e todas as subsidiárias de cada país são subsidiárias integrais dessa empresa que é a Meli Inc, americana, e foi a Meli Inc americana que foi a mercado. Se nós fôssemos fazê-la aqui no Brasil, muito provavelmente a gente seria obrigado a fazer uma reorganização societária. então optamos naquele momento por seguir o caminho da Bolsa americana, é uma Bolsa que efetivamente tem muita liquidez, que tem analistas especializados no setor de tecnologia onde nós estávamos nos lançando e então para nós tem suprido a nossa necessidade de formulação ao mercado de capitais. Não é nossos planos, hoje esse BDR patrocinado que você me pergunta, mas posso dizer que os planos mudam. Nossos planos atuais não são esses, mas não quer dizer que no futuro isso não possa vir a ser o caso. Bacana. Estélio, vocês em janeiro emitiram umas debêntures ISG de sustentabilidade lá fora com uns 400 e outros de 700. Se você conseguir explicar para a gente quais são as práticas de ISG que vocês estão implementando na companhia, eu vi também que vocês estão contratando negros numa fatia relevante. Explica um pouquinho o ISG dentro da companhia. Sim, bom, vou começar pelo menos falado quando a gente fala em ISG que é o G. que é a governança. Até por conta de sermos uma empresa com capital aberto lá no Nasdaq, nós sempre buscamos ter práticas de governança muito saudáveis. Então, o MELI é um corporation, um corporation no sentido de que ele não tem um grupo de controle, ele tem uma classe única de ações. os executivos da empresa têm uma parcela minoritária do capital da empresa. Aliás, o float da empresa é expressivo, porque os investidores institucionais que têm uma parcela são investidores que potencialmente poderiam colocar essas ações no mercado a qualquer momento se assim desejassem. as práticas de ter um board independente de atender a expectativa do mercado são práticas que a gente segue desde sempre. E acho que até por isso nós somos uma empresa, uma ação que é muito reconhecida pelo mercado. ao longo do tempo nós tivemos mais analistas cobrindo a nossa ação no float, o diário da empresa aumentou também. Então, claramente, nesse quesito de governança a gente está bem contente com como a empresa evoluiu ao longo do tempo. Falando um pouco, hoje é o dia da terra um dia emblemático até para a gente estar falando sobre questões ambientais. nesse sentido, a gente sempre entendeu a nossa responsabilidade. Apesar de sermos uma empresa de tecnologia, cada vez mais a gente tem trabalhado para entregar uma das encomendas dos nossos clientes mais rápido. E isso implica, sim, a gente ter um impacto com relação a transportar esses produtos. Hoje, nós trabalhamos com energia solar nas nossas operações, onde nós temos centro de distribuição no nosso escritório. e isso é algo que a gente tem pesado desde o início. As nossas vans, a gente tem trabalhado para convertê-las cada vez mais em vans elétricas também, com zero emissão de carbono. E é uma preocupação nossa também trabalhar com os fabricantes dos materiais de embalagem para que a gente tenha mais reciclagem desses materiais também. Então, temos uma preocupação constante e crescente. Mais recentemente, quando nós levantamos os recursos que você mencionou agora no começo do ano, eles são bonds, são debêntures sustentáveis, porque os recursos que nós levantamos, eles têm que ser direcionados, eles estão carimbados com o propósito de usá-los para fins específicos de ESG. E isso é auditado e é interessante isso, que se por acaso nós não cumprimos os objetivos que estão colocados ali para os investidores, o cupom dessa debênture ele aumenta, nós temos que pagar mais caro. Então, é importante para nós também, a gente teve acesso a um pool de capital novo, de investidores que estão buscando esse tipo de título a partir do momento que a gente se comprometeu com essas práticas. A questão social, eu posso comentar, você disse na sua pergunta, a questão de contratação de negros, a gente sim tem colocado objetivos para os gestores na companhia com relação à questão de contratação de negros com relação à contratação de mulheres também e nós temos objetivos também para comunidade LGBTQ também. Então, o nosso propósito aí é a gente sim crescer a diversidade da nossa empresa, entendemos que a gente ainda tem um caminho, então a gente tem trabalhado aí mostrando as nossas métricas internamente para as nossas equipes, mostrando que a gente tem evoluído mas que a gente quer evoluir ainda mais, a gente quer ser uma referência na questão de diversidade aqui na América Latina também. Falando sobre a questão ambiental, eu me esqueci, peço desculpas, mas eu me esqueci de citar que nos investimentos a gente tem também projetos de reflorestamento. Comprometeu aí com o bioma da Mata Atlântica já, então já começamos aí a fornecer recursos para reflorestamento da Mata Atlântica. E por último mencionar ainda no quesito social que a gente vê a necessidade também de apoiar os nossos jovens com relação à formação técnica, a gente vê uma deficiência no mercado com relação a programadores, pessoal qualificado, mão de obra qualificada de respeito a esse conhecimento técnico e por isso nós temos também trabalhado com a Digital House que é uma empresa que provê esses cursos técnicos oferecendo bolsas para jovens que querem ser capacitados, que querem ser formados aí nesse segmento. Maravilha. O crédito também, né? O crédito você na realidade parte... Isso, por último também mencionar isso. Obrigado André que você me lembrou. Nós temos feito também dentro do Mercado Pago o uso de recursos para financiar os nossos vendedores e os nossos consumidores, os nossos vendedores que muitas vezes carecem de capital de giro para que possam vender mais, crescer seus negócios e então parte dos recursos que a gente levantou também está sendo direcionado para oferecer crédito aqui para os nossos clientes. Falando sobre crédito, li uma informação que vocês chegaram a 480 milhões de dólares de volume no mercado pago. Então, falando um pouco sobre mercado pago, vocês tinham a vertical do meio de pagamento, naturalmente, o crédito seria uma segunda, quais as outras avenidas de crescimento você vê para o mercado pago? Quais serão os próximos passos? Perfeito, André, acho que você citou a primeira que foi a área de pagamentos e uma área onde a gente ainda está inovando, a gente está vendo aí uma grande transformação nos pagamentos instantâneos e nós fomos precursores nesse sentido aqui na América Latina usando efetivamente o smartphone como carteira digital, usando os QR codes para se fazer pagamentos, então esse é um segmento ainda com um potencial muito grande. O crédito a gente mencionou brevemente, além do crédito para os lojistas a gente oferece crédito para o consumidor também e esse crédito é não só no nosso marketplace para as vendas que acontecem no nosso marketplace, mas também fora dele o Mercado Pago ele também dispõe de uma rede de maquininhas que está nas mãos de lojistas e muitos desses lojistas também carecendo de crédito e nós temos oferecido crédito para eles. As próximas fronteiras são as de investimentos e de seguros. hoje a gente tem na nossa carteira digital do Mercado Pago a possibilidade de deixar os recursos investidos numa conta remunerada que é um produto bem básico de investimento para realmente um produto para um investidor que quer substituir a poupança um investidor ainda com pouca sofisticação mas nós já estamos trabalhando para disponibilizar novos produtos de investimento distribuir bons fundos na nossa plataforma na nossa carteira o que vai permitir as pessoas deixarem mais recursos na carteira do Mercado Pago sabendo que ele será investido em diferentes meios estamos olhando até mesmo para Bitcoin para criptomoedas melhor dizendo como também um segmento onde será possível investir recursos e seguros é uma área também onde a gente já começou a atuar de uma forma ainda modesta oferecendo seguros que são afins com a atividade de varejo por exemplo a garantia estendida na compra de produtos eletrônicos isso a gente já está oferecendo ali no momento que alguém compra algum eletrônico no Mercado Livre e o seguro contra roubo e dano também é algo que a gente está disponibilizando mas como nós temos uma plataforma no Mercado Pago que tem a possibilidade o acesso a distribuir para uma população representativa nós entendemos que há potencial para outros tipos de seguro também seguro de vida previdência privada enfim outros seguros virão pela frente também na nossa plataforma maravilha Estélio eu vou fazer uma pergunta na sequência a audiência aqui está bombando querendo te fazer pergunta então queria que você me respondesse só na operação sua o Pix vocês começaram a aceitar o Pix lá como meio de pagamento o que mudou o que melhorou e na sequência a audiência vai fazer uma pergunta para você legal André bom o Pix ele já foi implementado no Mercado Pago tanto fora do Mercado Livre como meio de pagamento naquelas transações em que o Mercado Pago é aceito como meio de como motor de pagamento e mais recentemente nós lançamos um fluxo de check out do nosso Marketplace então hoje se você compra um produto no Mercado Livre um dos meios que está disponível para você fazer esse pagamento é o Pix e o que a gente tem visto em pouco tempo de ter lançado isso é um crescimento vertiginoso até nos surpreendeu a velocidade com que em poucos dias de ter lançado o Pix ele já está diretamente canibalizando o boleto e em menor medida os cartões mas principalmente o boleto bancário o boleto bancário ele perde para o Pix em quase todos os quesitos e para nós é interessante a gente oferecer no nosso Marketplace o Pix porque ele é instantâneo ao passo que o boleto requer a compensação e isso do ponto de vista de quem está vendendo o produto é péssimo você não sabe efetivamente se a venda ocorreu ou não até você ter essa compensação do boleto para você guardar estoque para você despachar o produto todo o teu planejamento logístico ele está afetado pelo boleto e pelos tempos de compensação que ele tem e o Pix substitui porque ele é como qualquer outro meio instantâneo como o cartão de crédito como o cartão de débito ele é processado ali na hora e ao ser processado você não precisa guardar estoque você já disponibiliza ele para venda você já prepara a encomenda no teu centro distribuição então ele veio para ficar e para crescer e eu vejo que os boletos estão com os dias contados e que descansem em paz o boleto é isso aí audiência pode fazer a pergunta meu nome é Karen Sayuri prazer gostaria de parabenizar a Genial pelo evento tão inovador e parabenizar pro Estela aí pela grande empresa que ele tem em mãos enfim ok eu gosto eu gosto eu gosto muito de ler jornal e nos noticiários que tenho visto recentemente é que as empresas varejistas como Magalu tem feito uma série de aquisições então por exemplo a gente viu a empresa comprando a Estuda Look a Jovem Nerd e nesses últimos dias as lojas americanas comprou a Puket e a Imaginário então nesse sentido que as e-commerces elas estão buscando tipo se consolidar no mercado elas estão fazendo uma série de ondas de fusões e aquisições e eu queria entender se nessa onda não tem o risco da empresa se desviar muito do seu foco de negócio e além disso como que a gente pode definir como que uma compra ela é boa ou não para a empresa é ótima pergunta Karen e assim é difícil a gente comentar a estratégia de outras empresas né mas eu vou falar um pouco sobre como é a nossa estratégia que não é a de fazer aquisições em série nossa estratégia é uma estratégia de investir para crescer a gente falou aqui sobre como a gente tem investido os nossos recursos em planos iniciativas internas não quer dizer que a gente não esteja fechado aí que a gente esteja fechado a fazer aquisições não estamos mas nós entendemos que elas devem ser muito complementares elas devem fazer muito sentido no nosso caso a gente olha muito para a tecnologia das empresas que nós estamos interessados e se essa tecnologia ela faz sentido integrada a nossa isso que pautou aí as nossas decisões de aquisições que nós fizemos nos últimos tempos então eu realmente não cada empresa tem a sua estratégia e o que ela busca a sua segunda pergunta é o que as empresas buscam quando fazem uma aquisição elas buscam muitas vezes acelerar um plano às vezes você tem alguém já executando alguma coisa que você acha importante e você acha que essa outra empresa já está muito à frente ela já investiu o suficiente recursos ela tem um bom time fazendo esse projeto essa iniciativa e ela tem ou ela tem uma boa tecnologia como eu disse aqui e análise em si do valor da empresa a gente não precisa entrar na parte técnica aqui mas tem diferentes formas de você avaliar a empresa mas no fim das contas o que você espera é que ela traga um retorno sobre esse investimento que ela seja capaz de transformar os recursos que você investiu para comprar essa empresa em dividendos em fluxo de caixa em algum impacto financeiro futuro para o teu negócio e é isso que motiva e é isso que leva as empresas também a calcular que valor elas estão dispostas a pagar por uma empresa isso é o que faz as transações acontecerem ou não se realmente o valor que o comprador está disposto a pagar ele faz sentido também para o vendedor maravilha obrigado Karen Stélio nosso tempo está terminando aqui queria agradecer a tua participação foi ótimo te rever desejo saúde aí se cuida e em breve a gente vai estar junto aí pessoalmente aí trocando mais ideia e obrigado pela presença no nosso evento e prestigiando nosso evento um abraço para você e fica bem abraço obrigado pelo convite André Saúde aí para todos também sempre à disposição quando isso tudo passar a gente se encontra com certeza eu vou continuar número 6 ali comprando aí o Mercado Livre um abraço obrigado tchau